Ae galera, ficou novo, jogo bola, jogou o tapão um pouquinho Ae galera, ficou novo, jogou, 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 jogou E aí galera Ae galera, hoje a gente estreia o barco galera Acabamos de pintar ele já, tá tudo certinho, botamos uns paninhos de rede aí ó Pra gente poder testar o bicho Aí ó Trabalhando dentro de conforme O Joaquim tá aí com a gente na contenção Vamos fazer um teste no bicho aí galera Botar um paninho de rede, ver se põe um peixinho pra fazer um pirão amanhã E é isso aí O maquinário tá nos tric Tudo no esquema galera ó E vamos que vamos Tchau 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 LAVO que vamos galera Tchau Tchau Navegando até o nosso ponto de botar a rede Vamos lá. Cada um caroço de máquina é brincadeira não, só ondulação alta. Vamos lá. 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 Vamos lá.